Fala galera, hoje iremos falar de uma das maiores bandas do rock mundial, Linkin Park. Então deixe seu like e se inscreva para ajudar a gente aqui no canal. Não custa nada e nos possibilitará de trazermos muito mais conteúdo aqui para vocês. Conto com a ajuda de todos. Linkin Park é uma banda norte-americana de rock formada em 1996 em Agoura Hills, na Califórnia. Formada pelos vocalistas Chester Beninton e Mike Shinoda, e também por outros integrantes, a banda lançou seu primeiro álbum Hybrid Fury em 2000, que se tornou o álbum mais vendido de 2001. Recebeu um grêmio de melhor performance, além de indicações para o melhor álbum de rock e melhor revelação. O segundo álbum, Meteora, foi classificado no topo na lista do Billboard 200. Em 2003 a banda Linkin Park foi nomeada pela MTV a sexta maior banda da era de videoclipes e também a terceira melhor banda, atrás apenas de Oasis e Coldplay. O terceiro álbum de estúdio atingiu o topo das paradas e foi o disco mais vendido em 2007. Em 2010, a banda lançou The Thousand Suns, que logo se tornou o líder em vendas em mais de 15 países. Em 2014 a banda Linkin Park lançou The Hunting Party, que reúne todos os elementos e gêneros dos trabalhos anteriores. Com o quarto álbum, a banda começou a explorar novos estilos e formas de arte em suas músicas e videoclipes. Uma dessas variações foi a mistura do rock com música eletrônica. Dali em diante, Linkin Park crescia entre o meio do rock no que se refere a mudanças e variações não só de estilos, mas como também de gêneros musicais. Linkin Park estava revolucionando a música mundial. O quinto álbum da banda, Living Fins, a banda combinou elementos musicais de todos os seus álbuns anteriores. Continuando sua evolução e revolução na música. Linkin Park é um sucesso estrondoso. Suas músicas, seus clipes e suas performances é algo grandioso e empolgante para todos os fãs da banda e do rock. E aí galera, só passando aqui para pedir para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo, pois isso vai nos ajudar muito aqui no canal. Então deixe seu like e se inscreva para mais conteúdo. Linkin Park continuou a gravar músicas e álbuns durante os anos seguintes. Tendo seu último álbum de fato, o chamado Amor Light, voltado mais para o pop, o que desagradou grande parte dos fãs. Isso desanimou a banda e principalmente o seu vocalista Chester Bennington, que passava por uma grande depressão. Que mais tarde, em 2017, cometeria suicídio. Amor Light, voltado, 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 voltado. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Sem dúvidas Chester será lembrado como um ícone do rock, que ao longo dos anos mudou o jeito de se fazer música, e também como um dos artistas mais carismáticos e talentosos de todos os tempos. Junto de sua banda, Chester transcendeu o rock trazendo novas possibilidades para o gênero musical. Sucesso nos anos 2000 O Linkin Park teve seu auge no início dos anos 2000, com os álbuns Hybrid Fury e Meteora. Na época, o grupo emplacou seu rock alternativo, com influência de rap e metal, em paradas de sucessos, com músicas como Fine, In The End, Crowling e Numb. A banda ganhou dois prêmios Grammy, pela performance de Crowling e pelo single Numb in Core, do disco Colistion Corsi, gravado em colaboração com o rapper Jay-Z em 2004. Linkin Park está entre as bandas mais bem-sucedidas do século XXI e de todos os tempos, tendo vendido mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo. Eles ganharam dois Grammy Awards, seis American Music Awards, quatro MTV Vireo Music Awards, e três World Music Awards. Em 2003, a MTV nomeou o Linkin Park como a sexta maior banda da era dos videoclipes e a terceira melhor banda do milênio, tendo reconhecimento em todo o mundo. Em 2012, a banda foi votada também como a banda da década. O Linkin Park se tornou a primeira banda de rock a atingir mais de um bilhão de visualizações no YouTube. O Linkin Park também se tornou a décima quinta página mais apreciada no Facebook, o décimo artista mais desejado no mundo e o grupo musical com mais curtidas em todas as plataformas do mundo. Também é a banda com mais comentários e críticas positivas de toda a história da música. Linkin Park é uma das bandas mais ouvidas do mundo, tanto no YouTube como no Spotify. Curiosidades da banda e seus integrantes Uma das maiores bandas de rock da atualidade, o Linkin Park tem uma série de fatos curiosos por trás de sua carreira de sucesso. Confira algumas curiosidades sobre o grupo. O nome da banda se chamaria Lincoln Park, uma brincadeira com um parque local em Santa Mônica com o mesmo nome. Inicialmente, a formação era um trio de amigos de escola, Mike Shinoda, Brad Delson e Rob Borden. Posteriormente, convidaram outros três integrantes, dois dos quais saíram pouco depois, até que Chester chegou para ocupar o lugar de vocalista principal. Antes de entrar para a banda, o vocalista Chester trabalhava em uma filial do Burger King. O primeiro show da banda foi no Whisky a Go Go em Los Angeles, palco que lançou várias bandas lendárias como Motley Crue, The Doors e Guns in Roses. Chester tem participações especiais em Adrenalina e Adrenalina 2. Participou também do aclamado filme Jogos Mortais, o final. O Evan, eu quero jogar um jogo. A situação que você se encontra em, é de seu próprio jeito. Você, sua garota e seus amigos são todos racistas. Ficando! 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 O Linkin Park foi a primeira banda de rock a alcançar mais de um bilhão de acessos no YouTube. Chester tinha sua própria linha de roupas, em conjunto com ninguém menos que a Porsche. Mike Shinoda é designer gráfico e desenhou a capa do álbum Hybrid Fury. Rob Borden começou a tocar bateria depois de assistir a um show do Aerosmith. Sua mãe, Patty, é amiga do baterista Joy Kramer, que deu a Rob um pedal de bumbo, que o levou a se interessar pelo instrumento. Deu o ser, não há! Ficando! Veu o ser, não há! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A banda foi rejeitada 44 vezes antes de finalmente ser assinada pela Warner Brothers, que já tinha os rejeitado 3 vezes antes disso. O Linkin Park fez 324 shows em 2001. Considerando que o ano tem 365 dias, a banda só folgou por 41 dias. Resultado? Foi o grupo que mais vendeu discos no ano. Linkin Park segue sendo uma grande banda mesmo depois da perda do seu grande vocalista. Agora, os fãs da banda esperam ansiosamente pela sua volta e por um novo vocalista. Sabemos que ninguém pode substituir Chester Bennington, porém, assim como o resto dos fãs, sabemos que ainda é cedo para ela acabar, pois ainda há muita história para ser escrita, pois ela continua sendo uma grande banda de sucesso, e os números não negam. Linkin Park é gigante. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, esperamos que todos tenham curtido. Então deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho de notificação porque vem muita coisa por aí. Ative o sininho de notificação porque vem muita coisa por aí. Ative o sininho de notificação porque vem muita coisa por aí.